Amantes do automobilismo, principalmente do kart, eu tô aqui na CRG, essa marca campeã mundial, né Tiago? Isso, campeã mundial, 36 vezes campeão do mundo. Olha só que legal. E vamos falar pra aquele pai que quer iniciar o filho no automobilismo, às vezes tem medo de, ah, não, meu filho, corrida, enfim. Aqui vocês têm toda a preparação pra um pequeno atleta do automobilismo, né? Isso, a gente tem tudo, né? A gente tem uma escolinha aí, pros pais trazerem o filho, dar uma aula com o professor que a gente tem, que é campeão brasileiro, tudo, né? Esse kart aí que tá sendo mostrado agora é um kart pra quem quer começar mesmo, é de 3 a 6 anos, ele é um kart pequenininho, com motor bem fraquinho. É bem legal, é uma brincadeira bem gostosa essa aqui. Então se você tem um filho de, a partir de 3 anos, que você já vê que ele tem uma aptidão pela velocidade, ele já pode vir aqui conversar com você, que você vai dar todas as, como eu posso dizer, todas... necessárias, a gente vai ter tudo pronto aí pra ele vir conhecer aqui, olhar e gostar. E aqui ele vai achar também tudo, todos os equipamentos, o que ele precisar pra ele iniciar. O macacão sob medida, a gente manda fazer pros pequenininhos, tem capacete, luva, tem tudo que precisar. Olha que legal, agora que você já ficou sabendo, pai, vem até pra cá, vem até aqui, conversa com o Thiago, fica onde aqui a CRG, Thiago? Fica na Padra Anchieta 882, e o telefone da gente aqui é o 3222 9023. Olha só, esse é o momento, venha pra cá.